Me cavar, quando pisa no chão, pisa no barro, prepara o morro Quem vem lá, dá namoro com o setão Quando a chuva não cai, és o sozinho que chove amanhã Minha avó, quando pisa no chão, pisa no barro, prepara o morro Quem vem lá, dá namoro com o setão Quando a chuva não cai, és o sozinho que chove amanhã Minha avó, quando pisa no chão, pisa no barro, prepara o morro Quem vem lá, dá namoro com o setão Num sertão, quando a chuva não cai, és o sozinho que chove amanhã Minha avó e a saluda, mamã Saluda, vovó Vai, moleque!